Já terminou? Você conseguiu, Udini! Udini! Sim, o mundo todo adorava o Sr. Udini. Mas nunca era o bastante. Havia algo de sóbrio dentro dele. E o trabalho do pobre Sr. Sugarman era manter esse lado escondido. É uma honra tê-lo conosco, Sr. Você! Cuidado com esse baú, seu idiota. Desculpe, Sr. O Sr. Udini está muito cansado por causa da viagem. Eu cuido disso, chefe. Vamos, mais rápido. Mais rápido. Ali. Com cuidado. Um dólar? Obrigado, Sr. E obrigado, Sr. Udini! Harry, você está bem? Posso limpar minha própria bunda. Sr. Sugarman, obrigado. Está tudo bem, Morrie. O Ganso ainda bota os ovos de ouro. Não se preocupe. Mãe de Udini morre. Udini de luto. Udini encontra esperança no espiritualismo. É uma farsa, afirmou Udini. Um homem muito recluso. Minha maior ambição é viver e morrer, sendo digno da mãe que me deu a luz. Outro luto, Sra. McGarvey. Ficaria feliz se a Sra. fosse... investigar naquelas estantes altas os detalhes queridos. Eu já consegui todos os detalhes. Escuta só isso. Madame Claire Delun, médium extraordinária. Respeitosamente aceita o desafio do Sr. Udini. Claire o quê? O que?